Boa tarde amigos da TV ABDA, vamos para a disputa do Campeonato Paulista Sub-15 de Polo Aquático ABDA de gols azuis, SESI de gols brancos Disputa de bola inicial, poste bola da ABDA com o Lucão O jogo está sendo realizado aqui na piscina da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto Titi Titi com a bola Titi fez lançamento para a Ítalo, 2 na marcação, Cauchic rouba a bola Bola para frente com o Lucas Número 6, Pedro Ganeve, jogou para frente com o C, defesa de Luan O número 4, o JV chutou, mas Luan da ABDA defendeu Uma tarde de muito sol e muito calor aqui em Ribeirão Preto Bruninho Luiz O tempo está correndo, o ataque está parado Titi, coloca para o Bruninho Disputa de bola, roubada de bola do SESI sem falta João Dinardi, coloca para o número 4, o JV Bola na ponta ruim, virou para o meio, balançou, chutou de longe defesa de Luan Ítalo Ítalo, passou para Bruninho Ítalo de novo com a bola Tentou colocar para o centro, Pedro tem 2 em cima dele, falta marcada, tentou o chute, defesa de João Dinardi Os dois goleiros começam com boas defesas Bruninho Com o Titi, nos 5 metros, vai tentar o chute, chutou para fora A bola pingou na área e foi para fora no chute de Titi João Dinardi Bola para frente com o número 6 Pedro Ganevi Roubada de bola da ABDA Lançamento à frente, bom chute Marcação de JV Bola virada com Luiz, bola na frente Ítalo Vai tentar o chute, chutou defesa de João Dinardi Boa para frente Número 3, Davi com a bola Número 10, Caio Chique Colocou para o centro Disputa de bola ali, tem 2 em cima, conseguiu soltar Jogou e bola de novo para o centro, fez a falta Falta de centro, reversão aposta de bola da ABDA Luan, coloca para frente, Luiz Baldoni, número 2 Bola para trás, para o Titi Titi lança à frente com o Lucão Titi tentou chute longe, a bola foi para fora João Dinardi Bola para frente Jogou na pronta boa, com o Caio Chique Para trás, para o número 4, JV Colocou para o centro Falta marcada, expulsão Homem a mais para a equipe do SESI SESI com a bola, virou para o Caio Chique, chutou defesa de João Dinardi A bola foi na trave Lucão Pedro, Zulica com a bola Bola para frente, para a Titi Tem 2 em cima dele Roubada de bola sem falta João Dinardi Céss no ataque Caio Chique Caio Chique, colocou na frente com o JV Tentou chute, Luan manda a bola para fora Número 10, Caio Chique Bola para frente, fez o gol de Revez Gol do atleta número 12, Breno Centro da equipe do SESI SESI 1, ABDA 0 A BDA 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 0 Titi Lucão Luiz Baldoni Virou o jogo para Bruninho Faltou a marcada Bruninho com a bola Inverte o lance Com o João Pedro E com o Pedro Defesa de Zulica Bota para frente Dentro de 5 metros O SESI na ponta ruim atacando Virou o jogo Virou o jogo De frente com o gol Caio Chique Pingou para o Centro Breno Tentou chute, gol Gol de Breno Número 12 do SESI R gosh Jogando para Bruninho Rmondos 18 Lombos 8 Correio Rei O Céu Trabalho Uma falta de 2 Abogado E zero Colocando 2 de 1 H fibra Para Tévolo Imediato Caralho Tchadinho Caralho 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 Ataque da BDA, o último minuto do primeiro quarto, Bruninho. Jureu o jogo com o Ítalo, chutou de longe de bater na trave e sai pra fora. O SESI da ponta ruim, virou o jogo com o número 6, o Pedro Ganeve, chutou a defesa de Luan, chute do número 4, o JV do SESI. Tempo solicitado pela equipe da BDA. Calorna tem uma perna de gol, ele termina por aqui naровada. Oi, eu tenho que fazer aqui. O cara tem que fazer aqui, olha o Pará. O café da casa, o Pará, o Pará. O Pará, o Pará, tem que ser o Pará. Ninguém vem do shopping. Eu não tenho nada, não. Se falta alguém, vai na minha mão. Pode ir, eu não é. Que lindo, tu quer tudo bem? Tem a mão. O ataque é da BDA Luan com a bola Luan goleiro da BDA Falta marcada Ítalo No jogo com o Lucão Procura pra quem passar Lucão Colocou pra luz Falta marcada Expulsão do atleta do SESI Homem a mais pra BDA Lucão Luiz Baldoni Luiz Baldoni virou o jogo com o Titi Bola pra frente pra Lucão Devolveu pra Titi Dentrou nos 5 metros Tá chegando nos 2 Lucão Titi na ponta ruim Colocou no centro e o treveu O atleta número 5 da BDA João Vitor Último minuto do primeiro quarto SESI e a BDA Campeonato Paulista Sub-15 de polo aquático Equipe do SESI no ataque Caio Chique Virou o jogo pro número 7 Lucas Faria Colocou na ponta ruim Devolveu pra Lucas Na ponta boa JV colocou pro centro Breno Falta marcada Expulsão do atleta número 6 da BDA Homem a mais pro SESI Pode ser o último ataque do primeiro quarto SESI na bola Nos 2 metros Sobrou livre Escapou a bola JV Colocou pro Caio Chique Lucas na ponta ruim agora Pro centro Tem 2 na marcação Roubado no legal da equipe da BDA 4 segundos para o término O goleiro vai tentar o chute de longe Chutou Defesa do goleiro do SESI Término do primeiro quarto A BDA 1 SESI 2 Voltamos dentro de instantes Para o segundo quarto E aí E aí